Oh Samira, oh Samira, que Deus me presenteou Oh Samira, oh Samira, meu verdadeiro amor Sérgio Silva, o sapatinho do forró, do forró Eu preciso de você, como abelha do mel Meu pedacinho de céu Quando olhei pra você, meu coração disparou Foi uma nervosa de amor A sua inocência, um brilho no olhar Um amor tão puro, eu não sei explicar Oh linda princesa Oh Samira, oh Samira, meu presente de Deus Samira, eu sou teu fã Oh Samira, oh Samira, que Deus me presenteou Oh Samira, oh Samira, meu verdadeiro amor Eu preciso de você, como abelha do mel Meu pedacinho de céu Quando olhei pra você, meu coração disparou Foi uma verdadeiro amor A sua inocência, um brilho no olhar Um amor tão puro, que eu não sei explicar Oh Samira, oh Samira, oh Samira, que Deus me presenteou Oh Samira, oh Samira, meu verdadeiro amor Abraça a galera de claro dos poções aí Feita pra mim, pro meu coração Pra essa vida e outras vidas que virão Seus olhos têm a luz das estrelas Estrelas Todas brilham no meu céu E você tem a força que me atrai Um perfume que de mim não sai A doçura do mais puro ou não Seu corpo tem um fogo que me queima Me queima Sua pele, minha pele incendeia Você é uma fogueira acesa O beijo é uma lavareira Que se alastre e corre em minhas veias Feita pra mim, pro meu coração Pra essa vida e outras vidas que virão É só você que me faz sonhar Faz parar um tempo na hora de amar É só você que me faz crer Que só do seu lado vale a pena viver Seus olhos têm a luz das estrelas Estrelas Que todas brilham no meu céu E você tem a força que me atrai Com perfume que de mim não sai A doçura do mais puro ou não Seu corpo tem um fogo que me queima Me queima E tua pele, minha pele incendeia Você é uma fogueira acesa O beijo é uma lavareira E que se alastre e corre em minhas veias Feita pra mim, pro meu coração Pra essa vida e outras vidas que virão É só você que me faz sonhar Faz parar um tempo na hora de amar É só você que me faz crer Que só do seu lado vale a pena viver É Sérgio Silva ao vim gol Sérgio Silva O sapatinho do forró Do forró Sérgio Silva O sapatinho do forró Do forró Digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto O travesseiro Guarda o fio do seu cabelo E no visor do celular o seu retato Você me disse adeus e foi embora Parabéns, te disse a fim da nossa história Só acreditei Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E aborrecida Saí me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai A boca de rir A boca de rir É a mesma que chora Mas ela vai quebrar a cara Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma que chora Mas ela vai quebrar a cara A boca de rir A boca de rir É a mesma que chora Digo que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro No quadro No quadro fio do seu cabelo E no visor do celular o seu retato Você me disse adeus e foi embora Para a mente Para a mente disse a fim da nossa história Só acreditei Quando vi você Arrumando a sua mala E aborrecida E aborrecida Saí me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai embora Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir A boca de rir É a mesma que chora Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai embora Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma que chora Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma que chora Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma que chora Com paixão É Sérgio Silva ao vivo Sérgio Silva O sapatinho do forró Do forró E bora mostrar É Sérgio Silva ao vivo Ó Vai dançar Vai dançar Vigar pegada Continua Solta zoeira Só de bunda amagacera Meu carrão tá de primeira Carregado de mulher Quem aqui não quer É tão nessa festa Arrumar um lugar e peça Eu vou curtir meu donão Não vou curtir minha vida Ninguém tem nada a ver Faço o que eu quero Faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão, safoneiro, puxa, foda, tá subindo o poeirão Vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver, faço o que eu quero, faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão, safoneiro, puxa, foda, tá subindo o poeirão Vou dar a zoeira, essa bimbo não vai crescer, meu carrão tá de primeira, carregadinho, mulher Quem aqui não quer, entra nessa festa, vamos cair dentro Eu vou curtir, vou tomar merda, vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver, faço o que eu quero, faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão, safoneiro, puxa, foda, tá subindo o poeirão Vou curtir minha vida, ninguém tem nada a ver, faço o que eu quero, faço o que me dá prazer Vou dançar forró, curtir minha paixão, safoneiro, puxa, foda, tá subindo o poeirão Abraçam a galera de Conego Marinho, balance, balance, dois Sérgio Silva, o safadinho do forró É Sérgio Silva ao vivo Bora dançar, bora dançar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, espero você ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, a qualquer hora, espero você ligar Liga pra mim, não vou me esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou me esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, não vou me esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Eu vou te dar meu telefone, pra você me telefonar A qualquer hora, a qualquer hora, espero você ligar Liga pra mim, não vou me esquecer Liga pra mim, não vou me esquecer Eu estou louquinho, não vou me esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Sérgio Silva, o safadinho do forró A pegada continua Chega a nossa apaixonada Esse é Sérgio Silva, o vivo Amor que não se acaba Eu crescendo por você E você aí A procurar alguém Para ser feliz Eu quero que me encontre E não vou me esquecer Eu juro que te amo Pra bater Tanto nação você apaixonou Desde a primeira vez que eu te conheci Ficar sofrendo pra quê Se existe alguém que ama você Tanto nação você apaixonou Desde a primeira vez que eu te conheci Ficar sofrendo pra quê Ficar sofrendo pra quê Se existe alguém que ama você Tanto nação você é feliz Tanto nação você é feliz A minha vida agora vai mudar Todos os braços pra ficar Tô apaixonado por você Sei que esse amor nunca vai acabar Tanto nação você é feliz 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 Fica sofrendo pra quem, se eu disse alguém que ama você E eu nos meus braços ser feliz Meu coração se apaixonou E é na primeira vez que eu te conheci Fica sofrendo pra quem, se eu disse alguém que ama você E eu nos meus braços ser feliz E a minha vida agora vai mudar Todos os seus braços pra brigar Tô apaixonado por você Sei que esse amor nunca vai acabar E a minha vida agora vai mudar Todos os seus braços pra brigar Tô apaixonado por você Sei que esse amor nunca vai acabar Sérgio Silva O sapatinho do forró Do forró Sérgio Silva O sapatinho do forró Sandra Sei que ainda me ama Mas eu não tenho culpa E não ter me esquecido Espera Quem ama não me engana Só me peça desculpa Meu coração não é bandido Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não deu nada mais quando ela foi passando Te amo, te amo, te amo Não posso entender Por que razão você já não crê Eu sou um homem de uma só mulher Tenho te provado o meu jeito de ser Pode crer Não posso aceitar Que você vivia a desconfiar Dizendo a todos que só te engano Mas eu só sei te amar Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais quando ela foi passando Te amo, te amo, te amo Oh, paixão Abração, minha mãe que deu fã da BF Produções Ele abraçou Não posso entender Por que razão você já não crê Eu sou um homem de uma só mulher Tenho te provado o meu jeito de ser Pode crer Não posso aceitar Que você vivia a desconfiar Dizendo a todos que só te engano Mas eu só sei te amar Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais quando ela foi passando Te amo, te amo, te amo Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais quando ela foi passando Te amo, te amo, te amo, te amo É Sérgio Silva ao vivo Sérgio Silva, o sapatinho do forró A pegada continua Sérgio Silva, o sapatinho do forró Sérgio Silva, o sapatinho do forró Obrigado, na sua paixona Sérgio Silva, o sapatinho do forró Sérgio Silva ao vivo Sérgio Silva, o sapatinho do forró 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 Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora mais e tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho, gato de parede Caiu na minha rede, quero amar você A gente não namora mais e tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só dá rabo de olho, gato de parede Caiu na minha rede, quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Bola dançar, bola dançar Forró Sérgio Silva O sapatinho do forró Do forró A pegada continua Continua Chegada mais um sucesso Mais um para os apaixonados É Sérgio Silva, alguém vou Sérgio Silva O sapatinho do forró Já não sei o que fazer, meu amor Vou embora e me deixou sozinho Agora tão distante, já não sei o que fazer A vida não é vida, viver longe de você Vamos, meu amor, tentar mais uma vez Será que a vida lembra de mim O mar soltou, não pode ter fim Será que a vida lembra de mim O mar soltou, não pode ter fim Oh, paixão Oh, paixão É Sérgio Silva, alguém vou Já não sei o que fazer, meu amor Vou embora e me deixou sozinho Agora tão distante já não sei o que fazer A vida não é vida, viver longe de você Vamos ver o amor, tentar mais uma vez Será que ainda lembra de mim O nosso amor não pode ter fim Será que ainda lembra de mim O nosso amor não pode ter fim Sérgio Silva, o sapatinho do forró É Sérgio Silva ao vivo Me apaixonei por uma linda menina Ela é bonita, parece uma flor O seu cabelo, o seu sorriso é tão lindo O coração dessa mulher me conquistou Essa pequena me fez muito feliz Eu não consigo viver sem o seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me faz o seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me faz o seu amor Eu parti por morar, mas tudo estranho Não consegui nem sequer nem dá pra ela A distância que você falou, nosso amor Eu não consigo viver sem o beijo dela A distância que você falou, nosso amor Eu não consigo viver sem o beijo dela Juro por Deus que um dia eu vou voltar Para viver ao lado dessa nozela Meu coração tá cansado de sofrer Sentindo a falta do amor que dei pra ela Meu coração tá cansado de sofrer Sentindo a falta do amor que dei pra ela Me apaixonei por uma linda menina Ela é bonita, parece uma flor O seu cabelo, seu sorriso é tão bonito O coração dessa mulher me conquistou Essa pequena me fez muito feliz Eu não consigo viver sem o seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me faz o seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me faz o seu amor Eu parti por morar, mas tudo estranho Não consegui nem sequer nem dá pra ela A distância que você falou, nosso amor Eu não consigo viver sem o beijo dela Juro por Deus que um dia eu vou voltar Para viver ao lado dessa nozela Meu coração tá cansado de sofrer Sentindo a falta do amor que dei pra ela Senhor por Deus que um dia eu vou voltar Juro por Deus que um dia eu vou voltar Para viver ao lado dessa nozela Meu coração tá cansado de sofrer Sentindo a falta do amor que dei pra ela É Sérgio Silva ou de voo? Ovo! 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 Sérgio Silva, o sapatinho do forró Olha quem tem forró no pé, cadê o dente vem pra cá Quero ver você naçando, Sérgio Silva vai tocar Quem tem forró no pé, cadê o dente vem pra cá Quero ver você naçando, o sapatinho vai tocar Quem tem forró no pé, cadê o dente vem pra cá Quero ver você naçando, Sérgio Silva vai tocar Quem tem forró no pé, cadê o dente vem pra cá Quero ver você naçando, o sapatinho vai tocar Pode ser sozinho, vou acompanhar Quem tem forró no pé, leva só no peneirar E quando eu sou fondeiro, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota o dente vem pra cá E pode ser sozinho, vou acompanhar Quem tem forró no pé, leva só no peneirar E quando eu sou fondeiro, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota o dente vem pra cá É Sérgio Silva, vim, vô! Olha aqui tem parralopéca de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, Sérgio Silva vai tocar Tem parralopéca de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, safadinho vai tocar Tem parralopéca de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, Sérgio Silva vai tocar Tem parralopéca de dentro e vem pra cá Quero ver você dançando, safadinho vai tocar Pode ser sozinho, povo acompanhado Tem parralopéca de dentro e vem pra cá E quando sou um fondeiro, vim, eu quero ver Tem parralopéca de dentro e vem pra cá E pode ser sozinho, povo acompanhado Tem parralopéca de dentro e vem pra cá Quando sou um fondeiro, vim, eu quero ver Quem tem forró no pé, bota o peixe pra moer Olha quem tem forró no pé, cadê de mim vem pra cá Quero ver você no Santos e o Silva vai tocar Quem tem forró no pé, cadê de mim vem pra cá Quero ver você no Santos e o Silva vai tocar Abraço a moçada de Brasília, de Minas Aquela abração, aquela abração Puxa o volta Forró Sérgio Silva O sapatinho do forró A pegada continua Continua Eu estou sofrendo é amor Se eu estou chorando é saudade Seu grito bem alto é dor Seu sorrir é felicidade E todos esses sentimentos Você não está comigo A salvada do amor Estão aqui Estão aqui Você estando do meu lado É seu amor É seu amor É seu amor e felicidade Eu amo É seu amor 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 O fogo O fogo que mata minha fome É o fogo que mata minha sede Não posso ser Não posso ser só seu amigo É seu amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto